Oh, oh, oh Demorou, vou ter que matar aqui esse doente Veja como na real você é incompetente Pra mim na primeira fase Me diz porque agora vai ser diferente Fuzi essa batalha, hoje eu vim pra te fuder Tá vendo que você não sabe fazer R.A.B Disse que ia te quebrar, matei você na primeira Esse aqui não é Mário, é apenas um dublê Tá é chovendo, meu parceiro, vai cair um raio Mas se fuder, o que ele não cai no mesmo lugar É desse jeito, mano, aqui o vídeo é louco Você ganhou a primeira, mas agora vai passar suporco É a segunda, você vai é perder Eu vou é te matar aqui, não proceder Você vai ver que eu estou é mais cruel Eu vou te matar, está lá a vista, é badal Tá chovendo o raio, então me chame aqui de Percy Jackson Pra trás você vai e nem é o Michael Jackson Irmão, você vai pra trás, pena que é pro caixão Veja que você é fraco, fale aqui na situação Fala no caixão, eu sou o Ezeia do caixão Tu tá ligado, mano, que aqui provisação Você fala no caixão, meu mano, é doze e seu Eu vou te matar e eu te chame de correr Você é muito fraco, filho que perde a linha Falando desse jeito, não é Zé Droguinha Quase que eu travei, você tá travando mais Perceba que no beat você nunca é que caminha Você fala Zé Droguinha, mano, é com certeza Tu tá ligado, quer que cê já gosta de Zé Droguinha É desse jeito, não é que eu sou a referência Veja que pra te quebrar, demonstra um por assassina Você é muito fraco, rimando o que logo ensina Você quer falar que fuma um rap, rap não é droga Você rimando, eu percebo que droga é só sua rima Então veja como aqui, logo cê padece Rap não é droga, mas se fosse cê seria proergue Porque você nunca obtém rap, cê vê A rap é droga, então beleza, vou injetar aqui na minha filha Rap é droga, porque é a vicia Tu tá ligado, mano, que aqui pideira a estria Quem usa o rap, tá ligado que é droga Porque quem usa a primeira vez, nunca esquece que é moda Veja como esse otário é que não é MC Você é lerdo, a vicia São burro que não sabe conjugar um vermo Meu amor, meu Deus, vai estudar Veja que você é fraco, irmão, aqui eu vou te espancar Vai me espancar? Eu vou dizer com certeza Você me chama de burro, tava me brechando no banheiro? É desse jeito, saca só a diferença Porque agora eu vou matar ele em seguinte conferência Eu tava brejando não, sai daqui pra desce Mas com essa rima faia, beleza, vou te mandar pro toalete Irmão, porque você é só um tolete Sai daqui, irmão, porque você é fraco Aqui você só...